Bom, no vídeo anterior a gente falou do capítulo 3 da Nodan, referente às partes básicas. Dentro das partes básicas, nós estávamos tratando do setaque delta. Na organização do cabeçalho, a gente tem o mnemônio da vara. Do, ao, via, assunto, referência e anexos. Da vara. Nesse vídeo, a gente vai tratar a respeito do tópico via. Bom, sobre via dentro do cabeçalho, interessa saber que você só vai aplicar o via em documentos cujo âmbito seja interno. E, é claro, cujas autoridades tenham que tomar conhecimento ou se manifestarem antes do destinatário final. A exemplo, um ofício cujo diretor envia ao secretário-geral da marinha. Mas antes, ele quer que esse ofício passe pelo diretor de administração da marinha, pelo diretor do serviço de veterano e personista da marinha e pela diretora do hospital naval de natal. Para só então ser encaminhado ao secretário-geral da marinha. Bom, esse é o conceito geral. Mas como é que o diretor da DADM vai encaminhar esse ofício com as suas considerações para o próximo via? Que, no caso, seria o diretor do serviço de veteranos e pensionista da marinha. Nesse caso, ele não precisa fazer o novo ofício. Basta apenas que ele elabore um despacho, que no caso vai ser chamado de primeiro despacho, como exemplo a seguir. E o mesmo vai acontecer do diretor do SVPM para a diretora do hospital naval e dela para o destinatário, que é o secretário-geral da marinha. Mas cuidado! Esse despacho só vai acontecer se a autoridade intermediária quiser fazer algum tipo de consideração. Se ele não tiver nada a acrescentar, ele só vai carimbar o verso da folha e encaminhar para o próximo destino, que seria o próximo via. Ainda sobre via, você tem que saber nove regras básicas. A primeira regra básica sobre via é que ele não depende da antiguidade, e sim da necessidade de quem tem que conhecer o assunto primeiro. A segunda regra básica a respeito do via, da tramitação via, é que você tem que evitar tramitações desnecessárias. Então, se aquela OM não tem necessidade de saber do assunto, você não tem que colocar ele no via. E ainda assim, se essa autoridade que for encaminhada não desejar se pronunciar a respeito do assunto, ela pode simplesmente carimbar e seguir o documento sem a elaboração de um novo despacho. Nessa situação, se o documento estiver tramitando fisicamente, então a autoridade intermediária, ou seja, aquela que não é a destinatária final, ela vai carimbar no verso da primeira folha do ofício inicial com o carimbo da própria OM, e vai enviar uma cópia para as OMs listadas na indicação de cópia. Tudo isso acompanhado da data em que ela está rubricando. A quarta regra diz respeito à inclusão de outras autoridades. Caso a autoridade julgue necessário que outra autoridade tenha acesso ao expediente, ela pode despachar para essa autoridade incluindo-a na tramitação via. Ou, o que é mais indicado, pode consultar essa outra autoridade por meio de um outro documento qualquer e prosseguir logo após sanar suas dúvidas com a tramitação via. A quinta regra básica diz respeito à sequência de tramitação. Aquela autoridade que, porventura, foi incluída na tramitação via, ela vai receber o documento, vai fazer suas considerações e vai encaminhar esse mesmo documento para a próxima autoridade via. Se não houver mais nenhuma autoridade via, então, ela vai encaminhar esse documento ao destinatário final, a não ser que haja uma recomendação contrária no despacho que recebeu. Caso essa autoridade, que é superior à OM de origem, desde que esteja na cadeia de comando, ela pode restituir por despacho esse ofício para reformulação ou apenas informar por mensagem que o documento administrativo foi arquivado. E, se julgar necessário, ele vai enviar cópia para as outras autoridades que tomaram conhecimento do assunto. A sétima regra básica diz respeito ao tratamento utilizado no texto. O tratamento a ser utilizado no texto será sempre aquele dispensado ao destinatário final, ainda que haja uma autoridade via de grau hierárquico superior. Vai permanecer a forma de tratamento do destinatário final, mesmo que ele seja o mais moderno. A oitava regra básica e mais importante diz respeito à tramitação via. Se um documento administrativo tiver várias autoridades destinadas como destinatárias, não vai caber o via. Eu não posso ter o exemplo a seguir. É incorreto. Ou eu utilizo via, ou eu utilizo aos. Os dois juntos não funcionam. E, por último, a última regra básica diz respeito à sintetização do conteúdo do expediente. Quando uma autoridade via hierarquicamente superior à autoridade da OM de origem, e ela receber vários documentos sobre o mesmo assunto, endereçados também ao mesmo destinatário, ela pode sintetizar tudo em um único ofício e encaminhar para essa OM de destino, anexando todos esses documentos administrativos com cópia para a OM de origem. Bom, gente, era isso o que eu tinha para falar a respeito de via. Próximo vídeo, vamos falar do item assunto.